Esse homem tem 32 anos, ele tá em liberdade, a vítima foi hospitalizada, tá aqui em casa, ela não quer ser identificada, então a partir de agora Jair Sanguerra vai baixar a câmera pra não mostrá-la. Mas isso aqui na perna dela foi porque o joelho, o osso, saiu do lugar, diante do arremesso. Ela foi ali, quase que um boliche, né? Feito por ele, jogada no canal. Primeiro, conte pra gente, meu amigo, como é que foi essa noite? Você tava tranquila, distraída, inclusive, conversando, quando você já é surpreendida dentro do canal, né? Muita força pra senhora, tá? Verdade, eu vim andando com a minha irmã pela rua, de repente, só aquele impacto por trás de mim e da minha irmã. Minha irmã pulou pro outro lado, né? O braço dela ficou inchado, toda roxa. E eu fui pra dentro do canal e não vi mais nada. Quando eu vim acordar, foi na UPA. Ele já tinha feito ameaças nesse sentido de que poderia fazer um mal maior a você, além do que já tinha feito? Eu acho que ele já tava planejando de me matar, porque ele tinha um carro preto, que a mãe dele tinha comprado. Ele trocou por esse Fiat, mas nós descobrimos que o Fiat era emprestado. E ele utilizou como arma. O carro, naquele momento, foi uma arma. E ele sempre dizia, qualquer um que vinha em cima de mim, minha arma é o carro. Ele sempre joga o carro, isso não é a primeira vez, não é a segunda vez que começa que ele faz isso. Pronto, eu quero saber um pouquinho da tua história de relacionamento com ele, né? Seis anos de um casamento, né? Viveram juntos aqui, né? Mas sempre foi assim, quer dizer, no começo flores, mas depois começa a se tornar abusivo, né? Ele era o tipo de uma pessoa que brigava todo dia, passava três dias, pra ele tava tudo bem. Depois ele voltava. Quando ele voltava, tava você bem. Uma semana passava bem, de outra semana, já começava a tirar as ondas dele. Querer ser mais do que a pessoa, querer mandar, ignorar, se me visse na rua, quando brigava, jogava o carro, e é aquele transtorno todo, aquele inferno na minha vida. Muito ciumento. Muito ciumento, e eu quero justiça, porque eu tô com medo desse homem, que ele pode me matar a qualquer momento, porque eu moro aqui com meus filhos, sozinha, eu não sei o que me espera na madrugada. Ele conhece muitas qualidades de pessoas erradas, e eu tenho medo. O medo maior é de que ele concretize o que ele começou a fazer. Porque você não tem dúvidas, a intenção dele era te matar. Era de me matar. De me matar. O carro não foi nem muito pra minha irmã, foi mais pra cima de mim.